Olá, buscador de conhecimento. Aqui é o professor Fernando Pontes, do canal TV Fila 3. Como você está? Está bem? Espero que sim. Hoje trazendo mais uma reflexão para as nossas vidas, principalmente para aquelas pessoas que estão, por algum motivo, em algum tipo de desarmonia. Aconteceu algum problema? E aí precisa harmonizar, precisa refletir um pouco sobre a vida para buscar respostas. A história fala que devemos mais construir pontes do que muros. Coincidíssima a história, muito importante para nossas vidas. A história conta a vida de dois irmãos que viviam em uma perfeita harmonia e, por algum motivo, brigaram feio, por um simples desentendimento e que ficaram intrigados por muito, muito tempo. Não se falava mais. Certo dia, chegou na fazenda um carpinteiro em busca de trabalho e o irmão mais velho falou para o carpinteiro que bom, estou precisando mesmo dos seus serviços. Está vendo ali, do outro lado, ali vive o meu irmão mais novo. E eu não falo com ele há muito tempo. Não gosto dele. Está vendo aquela madeira que está ali? Construa um enorme cerca, como se fosse um muro gigante, o mais alto que o senhor puder. Eu não quero mais vê-lo. Eu não suporto mais a sua presença. E aí, entendeu? Aí o carpinteiro falou, tranquilo. Disse o irmão mais velho, eu vou na cidade e vou demorar bastante. Tem muita coisa a resolver. Quando eu voltar, estará pronto o serviço? Pode deixar, patrão. Pode deixar. E aí, demora bastante esse irmão mais velho. E ao chegar na fazenda já à noite, se surpreende com a cena que ele vê. Ao invés daquela cerca, daquele muro enorme, ele construiu uma bela ponte. Começa a ferver a sua cabeça aquelas ideias de ele brigar com o carpinteiro, mas já observa que do outro lado da ponte, já vem caminhando o seu irmão mais novo. Os dois se abraçam e se perdoam. O carpinteiro diz, pronto, já vou embora, meu serviço acabou. E aí, o irmão mais velho diz, por favor, fique. Fique, fique. Tem muito serviço aqui na fazenda para você. E aí, o carpinteiro responde, não posso. Tenho muitas pontes ainda para criar. E aí, caro buscador, o que é que você entende dessa história? O que entendemos é que devemos criar cada vez mais laços que nos unam uns aos outros. E não criar barreiras que separem. As pontes têm o objetivo de ligar as pessoas de um lado ao outro, de fortalecer os relacionamentos, de trazer aquela harmonia necessária para a vida de todos nós. Enquanto que os muros, eles vão afastar. Eles vão nos impedir que essa harmonia aconteça. E é assim na vida da gente. Devemos estar prontos sempre a criar pontes, laços, fortalecer os relacionamentos e viver uma vida em harmonia. Fica a dica para hoje. Sempre multiplicar essas pontes. E quebrar esses muros, essas muralhas que nos impedem de ser felizes. Aqui é o professor Fernando Pontes, do canal TV Fila 3, trazendo um conteúdo que unifica a vida de vocês, meus caros buscadores de conhecimento. Estaremos de volta na nossa próxima reflexão. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos infinitamente. Tchau, tchau.